Música Vocês que não podem ver Tantas maldades que acontecem na bebê Vocês que não podem ver Ei, ei, ei Não é o menos que me ver Vocês que querem enxergar pra ver Quem é quem, quem é a vida De te lutar Vou te contar Mas prometem não chorar Vou te contar Mas prometem não chorar Eles dizem que não vem Só peço a beber Até amanhecer E sair pras ruas sem se preocupar Destruindo a família, destruindo a raiz Estou sempre em BH A luz está sempre em BH Estou sempre em BH A luz está sempre em BH Roupinho de papai Tem preso Tem preso Vem cá De corpinho de papai Tem preso Vai Vem cá Velho amigo, desculpa eu te dizer A justiça está do lado de você A justiça está do lado de você Velho amigo, desculpa eu te dizer A justiça está do lado de você Vocês que não podem ver Tantas maldades que acontecem na TV Vocês que não podem ver Nem ao menos perceber Vocês que querem enxergar pra ver Quem é quem, quem habita neste lugar Não se contar Mas prometem não chorar Não se contar Mas prometem não chorar Eles dizem que não vem Só vencem beber Até amanhecer E sair pras ruas sem se preocupar Destruindo a família Destruindo a família Estou sem PMH A luz Estou sem PMH Estou sem PMH A luz Estou sem PMH De corpinho de papai Tem preso Vai Vem cá De corpinho de papai Tem preso Vai Vem cá Vem amigo, desculpa eu te dizer A justiça está do lado de você Vem amigo, desculpa eu te dizer A justiça está do lado de você A justiça está do lado de você